Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo da Sociedade da Virtude, que é o Taranis, o verdadeiro Deus do Trovão. Então antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever, porque só os inscritos mais fodas, deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. E não deixe de me seguir lá no meu canal da Twitch, onde eu faço lives jogando, interagindo com vocês, é muito da hora, é só procurar lá por KiliBR, do jeito que tá aparecendo aí na tela. E vamos começar em 3, 2 e 1. É tarde demais, ó Taranis, Deus do Trovão da Galiléia. Em poucos minutos, toda a Megalópolis Ville será destruída e dará lugar ao meu novo reino maligno. Me dá. Rápido, Taranis, a torre, ela é um catalisador do poder dele, você precisa destruí-la agora, senão dezenas de pessoas vão morrer, só com a onda de energia que a torre vai emanar. Maravilha, mas com os raios? É, com os raios, Taranis. Sim, sim, claro, mas quando você diz dezenas, seriam quantas, mais ou menos? Não entendi, tá de sacanagem? Não, não, eu só vou fazer umas contas aqui de cabeça pra saber a relação custo-benefício do negócio dos raios. Mas ok, vamos fazer isso então, vamos nessa! Custo-benefício do quê? O que que tá havendo, Taranis? Alô, Stuart? Oi? Então, vamos precisar de uns 5 ou 6, se tiver alguma virgem pode ser uma boa, tá? Não, não, pra agora mesmo. Peraí, Taranis, o que que você tá fazendo? Ah, a coisa dos raios. Não, você tá no telefone ao invés de fazer as coisas do raio que eu te falei pra fazer. É, isso mesmo, a coisa dos raios, dos sacrifícios humanos, essa coisa toda. Sacrifícios humanos? Oh, 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 não, peraí, do que que você tá falando? Peraí, peraí, você vai fazer isso mesmo? É sério? Você deve ser o cara mais inteligente e culto de todo o planeta. Sabe como construir uma usina nuclear com 4 caixas de fósforo, barbante e cola branca, mas não sabe de onde vêm os meus poderes? Aí, eu achei que essa coisa de sacrifício humano fosse lenda. É claro que é lenda, só que um deus do trovão semilu na sua frente também é uma lenda. E aqui nós estamos, você quer ou não a coisa dos raios? Não tem jeito de ter os raios sem sacrificar alguém. Não, você acha que eu também não queria? Mas, infelizmente, é assim que funciona. Mas, olha, ainda estamos no topo. Sacrificar seis pessoas para salvar umas dezenas ainda tá valendo, não? Tá valendo. Sim, Taranes, a gente não pode matar ninguém. Esse é o objetivo aqui. Você quer dizer não pode matar mais ninguém, é isso que quer dizer, não é? Ai, merda. Eu achei que vocês soubessem, o sacrifício está implícito na coisa de ser um deus galês. O que vocês achavam? Que eu pedia dízimo pra galera? Porque a gente não consegue ter a porra de um deus que não precisa matar um monte de gente pra usar seus poderes. Bom, é isso aí, galera. Esse é Dionísio, um primo meu. Se vocês fizerem uma boa festa com um bacanal considerável de pelo menos 15 a 16 pessoas em homenagem a ele, dá pra usar os poderes dele, sem sacrifício humano nenhum. Ô, louco. E qual é o poder dele? Vinho. Fazer vinho. Que beleza. Com seis barris do mais nobre vinho. Na verdade, sete em si. Vocês arrumarem um ruivo bem peludo. Que? Em uma jacuzzi. Como assim? Vídeos novos duas vezes por semana. Terças e quintas. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Ai, meu. Assim fica difícil chamar o super-herói, né? Pra ele poder destruir o vilão, ele tem que sacrificar uma galera pra conseguir usar os poderes dele. Ou seja, acho que não é muito viável, não. Se for pra matar a galera, deixa o vilão mesmo. Pra que vai chamar um herói? Ai, acho que colocar na balança não vale muito a pena, né? Mas ainda bem que ele chamou o outro deus, né? Que faz vinho. Olha que beleza. Mas e vocês, o que acharam desse novo deus do trovão? Fala aí embaixo nos comentários. Então é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos assim, mais vídeos da Sociedade da Virtude, deixa o like pra eu saber e comentar outros vídeos que vocês querem que eu assista aqui no canal. E passa agora lá no meu segundo canal, onde eu faço outro tipo de vídeo. Primeiro link na descrição. E não deixem de me seguir lá no canal da Twitch, que eu faço lives jogando e interagindo com vocês. É muito da hora. Então é isso. Eu espero te ver no próximo vídeo. E tchau.